Esse é o som do Planete Rav, aqui no Mundo Sonoro, Mantenha o Respeito, abrimos assim a segunda parte do nosso especial em comemoração ao Dia Nacional do Rap. Ao vivo mais uma vez também pela fanpage 98FM Apcarano, obrigado a você que nos assiste pela internet também. Vamos trazer mais informações, contextualizar inclusive, nós estamos falando tanto a respeito dessa data, dessa comemoração do Dia Nacional do Rap, vamos saber então sobre isso. O propósito de se comemorar essa data no Brasil, no dia 6 de agosto, surgiu há 10 anos, em 2009, aprovada por meio de lei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, vem ganhando a cada ano que passa mais representatividade dentro da sociedade e da comunidade nacional, tendo um dia para ser celebrado e comemorado no Brasil. Bom, o rap tem letras contundentes e acessíveis, embalando uma sonoridade única e intensa, que é apoiada por diferentes formas de expressões artísticas, como a dança e as artes plásticas, no qual propõem desde seus primórdios uma reflexão sensível do dia a dia das comunidades periféricas do país. E alguns MCs da cena paulista, por exemplo, MC da Projota, Carol Conká, Tássia Reis Criolo, contribuíram para renovar o rap e o hip hop brasileiro, com estilos diferentes e novas batidas, além do estilo ágil e letras mais variadas, mas claro, mantendo o espírito underground e a consciência social. Artistas consolidados e respeitados como Racionais MCs, o Mano Brown, que agora também segue a sua carreira solo, seguem carreira artística. Por outra parte, o carioca Marcelo D2, com sua mistura de hip hop samba, conseguiu relevância internacional, atuando em vários países da Europa, dos Estados Unidos e sendo entrevistado, inclusive, pelo jornal espanhol El País. Então, nós temos que valorizar, como eu disse na primeira parte aqui do nosso especial, essa galera que representa muito bem e a gente vê essa diversidade, né? Dentro do rap aqui, vários estilos, várias misturas também e é o que a gente tá curtindo um pouco aqui no nosso programa de hoje, no nosso especial Dia Nacional do Rap. Inclusive, nós vamos ouvir o Marcelo D2 agora com Desabafo, esse é o Mundo Sonoro, esse programa diferente, para pessoas diferentes. Muito boa tarde aí. E... Seguro! Seguro! Seguro!